Sente o grave do megabatidão oficial É o DJ Dan, tá ligando, balicando, 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 barulhando os baile de rua Tô vendo, oi atrapa do DJ Dan, tá jogando sujo atrapa do DJ Dan Tá jogando sujo, arrasa sem carinho, tá empurrando em todo mundo, vai, tá sem carinho, tá empurrando em todo mundo No pico da 17, ela fode com ponte no escuro, vagabundo vou te comer muito Se apoia no muro, no pico escuro, vagabundo vou te comer muito, vai comer, vai comer, vai muito Esvagabundo vou te comer muito, vai, vai moleque, ó O perigo tem nome DJ Dan virou problema Então ficando enquanto faz a posição Muita arrasta kса Toma pirocada na busita na bucita Você toma 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 na bucita Vai Toma pirocada na bucita na bucita Você toma 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 na bucita Vai, vai Toma pirocada na bucita na bucita Você toma toma toma10 O perigo tem nome DJ Virou probab Então fica de 4 Mas a posição Muita arrasta kс Toma pirocada na bucita na bucita Você toma 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 Oi não pai ele tu DJ Essa p*** mess simplify Se tiver vontade faz Muito louca de macoia, ela levanta o vestido e toma Tuto na bucetona, ela levanta o vestido e toma Tuto na bucetona, ela levanta o vestido e toma Tuto na bucetona, ela levanta Oh, 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 oh Não importa se o pokete é bom ou se a jota tá no meu nome O DJ da quem me falou que o sonho de um homem É comer gostoso ou uma puta de silicone É comer gostoso ou uma puta de silicone É, é botar tudão na puta de silicone O DJ da quem me falou que o sonho de um homem É comer gostoso ou uma puta de silicone É comer gostoso ou uma puta de silicone O DJ da que lançou esse é o novo pick Numa dela é o novo pick Das cachorra é o novo pick Das cadela, tô paradão no baile Tô fumando uma vela Tô paradão no baile Tô fumando uma vela É o tapa no back E o tapa na borda dela É o tapa no back E o tapa na borda dela É o tapa no back E o tapa na borda dela É DJ da Talika, do 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 Talika Parulhando os bailes de rua